A União Europeia, a Caracajuda Timor-Leste, integra o mercado regional. O dia a dia não aumenta a oportunidade da negocia União. O embaixador Nemos informa que o encontro é manifestado com a União Europeia que colabora na FATIN e no futuro de investimento, negócio e domínio. E o contexto do diálogo de Né amemora o presidente Né Hanoi na expectativa da União Europeia na futura colaboração entre Ita e Timor-Leste com o investimento na oportunidade de Sira. O presidente Né Hanoi informa que o encontro é manifestado com a União Europeia que considera que a União Europeia promove a União Europeia. A União Europeia, a Caracajuda Timor-Leste, a nova integração com a Ásia ou a acesso à Organização Mundial do Comércio no nosso acordo de parceria Europa. A União Europeia, a Caracajuda Timor-Leste, a integra o mercado regional e o mercado regional aumenta a oportunidade da sua empresa e o negócio no nosso projeto específico Sira. Discussando algumas oportunidades de investimento. A União Europeia, Nemos, informa que a nova oportunidade da investidora Sira e a nação continente Europa, a Catac, precisa de legislação com a segurança no investidor. A União Europeia, a União Europeia, revela prioridade Sira o Programa de Cooperação INGB, União Europeia, fornece fundos que total tocam no luresignidade, que apoia no desenvolvimento Timor-Leste, e que o Programa Rua Macanesan, recuperação no desenvolvimento econômico, no meio ambiente, no sustentável, no boa gobernação, no desenvolvimento sustentável. João Dico Vicente, ADM Tuximenez, SGMN E aí Obrigado.